Já faz tempo que eu queria te falar Sobre tudo que a gente tem Sobre esse nosso vai e vem Já faz tempo que eu queria te dizer Minha loura, vamos sem pressa Que amanhã mais um dia começa Faço onze da manhã, olho pro lado Cê ainda tá dormindo Com seu jeito desajeitado, ocupando mais da metade da cama Tudo bem mais tarde, quando acordar a gente se amar E eu te faço um café, sei lá Qualquer coisa que te faça lembrar Que o dia de hoje é tudo que a gente tem Você fica comigo, eu fico aqui com você E tá tudo bem Já faz tempo que eu queria te falar Sobre tudo que a gente tem Sobre esse nosso vai e vem Já faz tempo que eu queria te dizer Minha loura, vamos sem pressa Que amanhã mais um dia começa Já são onze da manhã, olho pro lado Cê ainda tá dormindo Com seu jeito desajeitado, ocupando mais da metade da cama Tudo bem mais tarde, quando acordar a gente se amar E eu te faço um café, sei lá Qualquer coisa que te faça lembrar Que o dia de hoje é tudo que a gente tem Você fica comigo, eu fico aqui com você E tá tudo bem Já faz tempo que eu queria te falar Sobre tudo que a gente tem Sobre esse nosso vai e vem Já faz tempo que eu queria te dizer Minha loura, vamos sem pressa Que amanhã mais um dia começa Meu bem, não esquece tudo que a gente passou Em um dia que nunca mais vai voltar pra nenhum de nós Quero decorar o tom da tua voz Pra não deixar passar Em brancos cores que você me fez enxergar Nesse universo infinito de agora O tempo parou pra você Pena que já voltou e passou Faz umas horas Já faz tempo que eu queria te falar Sobre tudo que a gente tem Sobre esse nosso vai e vem Já faz tempo que eu queria te dizer Minha loura, vamos sem pressa Que amanhã mais um dia começa Uh, 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 uh Obrigado.